Acorda, amorzinho! Por favor! Tina! Tina! Você tá bem? Ah não, Cris! Ela tá sem pulso! Kit, kit! Rápido! Vamos chamar o médico! Minha filha! Um velho truque! Pra interromper um pouquinho o pulso! Talvez com a minha morte eles melhorem! Ah! Tudo começou tão lindo! Tudo começou no dia que eu voltei de viagem! Levei meu carro na oficina! Ai, cadê esse ônibus? Que falta faz o meu carro? Ai! E aí, quer carona? Caramba! Interessante! O carro é teu? É lógico! E é bem rápido! Uau! Top! Queria um desses também! Tá, vamos! Ah, é uma Ferrari? Ah, qual é? É um Bentley! Eu nunca ouvi falar! É! Eu não entendo nada de carro! Meu nome é Tina! Zack, e aí, bora? Bora! Tô contente que cê aceitou sair comigo! Ai, como ele é gato! Nosso casamento seria lindo! Tina, tá me ouvindo? Sim, aceito! Aceito o quê? Ups! Esquece! Preciso confessar uma coisa pra você e acho que cê não vai gostar! Ah, o que que houve? O carro que a gente tava... Ele é meu carro, Zack! Eu levei na oficina! E eu trabalho na oficina! Caramba! Então, cê roubou meu carro! Desculpa! Queria dirigir um carro de luxo ao menos uma vez na vida! Eu juro que eu ia devolver! Ladrão! Que situação bizarra! Desculpa! Eu fiz papel de idiota! Relaxa! Não tô brava! Finalmente! Nossa Tina tá voltando! É, ela ficou fora há tanto tempo que eu tô até com saudades! Espero que ela goste da surpresa! É, mal posso esperar pra ver a minha melhor amiga! Valeu por me convidarem também! Ah, por nada! Cê é quase nosso filho! Somos amigos dos teus pais há tanto tempo! Uh, tá tudo bem? Dona Kitty, é... Eu tô legal! Cê é como se fosse meu pai também! Quando que você finalmente vai namorar com a Tina, hein? Cês andam juntos desde criança! Seu Cris... Eu não sei! A Tina provavelmente não quer nada comigo! Somos só amigos! Mas o quê? Ela só tá esperando você se declarar pra ela! A gente te apoia! É, obrigado! Só que... Será que... Será que eu posso não pular de dentro do bolo? Uhum! Meus pais vão ficar chocados quando te virem! Eles vão te adorar! Pera! E se eles tiverem de mau humor agora? Ou ocupados? Eles vão falar que eu não sou bom pra você! Ah, para com isso! Eles não são assim! Tá, bora! Ah, e se eles não gostarem de mim? Eu não conserto o teu carro! Tá, tudo bem! Vamos logo! A Tina chegou! Ela vai sorrir e me dar um beijo na bochecha, como sempre! O quê? Isso é impossível! Oh, Nate! 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 O que foi? Por que tá exaltado? Olá! Ah, Nate! Também venho? Tá! Eu quero apresentar pra vocês o meu namorado! Namorado? Como você pode? Muito bem! Vamos à cozinha! Vamos! Vamos! Bom, como vocês se conheceram? Viajaram juntos? É que eu roubo... Quer dizer, arrumei! Arrumei o carro dela! Foi assim! Arrumou o carro? E o teu lobby? Que maravilhoso, né, querido? Ah! Nate! O que foi? Tá tudo bem? Ah, desculpa! Acho que apertei com muita força! Ai! É! Ele é tão bom! Sabe fazer tudo! É! E como se sustenta? Ou teus pais... Bancam você? Ah, eu... Como se diz... Bom, arrumar carros é o trabalho dele! Quê? Por que se envolveu com esse pilantra? Querido, se calma! Eu não sou pilantra! Eu trabalho pra caramba para um dia poder entrar numa boa faculdade! Ei, não levante a tua voz na minha casa! Solta ele! Eu o amo! Nate, você caiu de novo? Tá tudo bem contigo? Cai fora da nossa casa! Você tá querendo enganar a minha filha? Pra ela te dar uma grana? Não encosta em mim! Eu amo a Tina e eu posso cuidar bem dela! Quem? Você? Fora daqui agora, seu golpista! Ei, para! Não, pai! Espera! Ai, ai, ai! Solta ele, pai! Não quero ouvir mais nada! Você trouxe um mendigo pra dentro de casa! Mendigo é você! Para de me puxar! Ah, seu moleque! Não ouse me separar da Tina! Ela que decide com quem ela quer ficar! Cai fora! Vai! Adeus! Eu ainda vou ficar com a Tina! Aham! Me solta! Eu quero ficar com o Zeque! Você não vai a lugar nenhum! E nem pense em vê-lo novamente, viu? O senhor estragou tudo! O senhor é um pai horrível! Faz mal, não! Ela ainda vai me agradecer! Como ele pode? Ele acabou com a minha vida! Eu amo ele! Tina! O Zeque! Eu amo o Zeque! Para de chorar! É culpa tua mesma! Onde você tava com a cabeça quando começou a sair com ele? Agora o senhor vai ver! Como vocês não entendem? Eu amo o Zeque! Não consigo viver sem ele! Tina! Tina! O que foi? Olha aqui o que você fez com ela! Tina! Você tá bem? Por que ela botou a língua pra fora? Será que ela tá zoando com a gente? Ah não! Ela tá morta! Ah! Ela tá morta! Oh não! Que horror! A gente tava indo comer o duque dela preferido! Bom! Vamos comer sozinhos! Que pena que a Tina não vai poder comer esses doces deliciosos! Não! Tina, volta! Que gostoso! Ah! E que aroma! Hum! Ele derrete na boca! Droga! Como vocês souberam? Porque a gente sabia que você não abriria mão do seu doce preferido por nada nesse mundo! Você não tem vergonha não? Atriz? Preocupando eu e a tua mãe? E não pode brincar com isso! Não tem graça! Foi o teu Zeque que te ensinou isso? Ah! Deixa quieto! Vocês são pais horríveis! Eu odeio vocês! Tina! Eu quero o Zeque! Entenderam? Por que tá rosnando? Ah, vocês! Tô cansada! Ah! Deixa ela chorar no quarto! Amanhã já vai ter esquecido ele! Ah! Pra que armar todo esse circo? Como eles puderam! O pai é tão mau! Ele botou o Zeque pra fora! Só porque ele é pobre! Ah! Oi, Tina! É... Por que tá gritando? Tá tudo bem! Finalmente... Você voltou! Oh, Nate! Não tá nada bem aqui! Eles expulsaram o meu amor! Como eu vou viver agora? Não chora! Então... Faz tempo que eu queria te falar uma coisa! Zeque! Eu... Queria te falar que... Eu quero ver ele! Você é a minha... Relaxa, Nate! Eu sei de tudo! Quê? Do que você sabe? Bom que eu sou a tua... Melhor amiga! Você é meu melhor amigo também! Preciso despistar ele! Pra poder ir atrás do Zeque! Ah... Quer ver um filme? Claro, Tina! Nós somos... Amigos! Finalmente adormeceu! Tá na hora de eu ir embora! Vou levar tudo que eu tenho! Tá... Já deve ser suficiente! Tchau, Nate! Tá! O importante é não acordar ninguém! Ai! Droga! Ufa! Acho que consegui! Ah, Tina! Nate! Que barulho é esse? Cadê a Tina? Nate! Você viu a Tina? Ela tá em casa? Ah... Sim! Eu vi! Droga! Aonde ela foi? Será que ela tá no banheiro? Vamos, querido! Ela não tá no banheiro! Acho que não é tão simples! Droga, Kitty! Ela levou a maleta! Que maleta? Com dinheiro? Ela tava aqui agora mesmo! Há um minuto atrás! Tô falando sério! Droga! Quanto tempo eu dormi! Kitty! Ela fugiu! Você tá mal de novo? Você se preocupa tanto com a Tina! Tá! Precisamos trazê-la de volta! Eu vou usar meus contatos na cidade! Ela não vai muito longe! Querido, por favor! Acha ela quanto antes! De repente, aquele malandro machuca ela! Relaxa! Ela não foi longe! Mas que porcaria de cama! Ai! Ai! Como que os pais delas puderam fazer isso? Eles botaram a gente pra fora mesmo! Zack, querido! Tina! Meu raio de sol! O que tá fazendo aqui? Eu fugi de casa! Não consigo viver sem você! Meus pais não vão nos separar! Tina! Tô tão feliz de estar contigo de novo! Mas como é que você vai morar aqui? Olha como eu vivo! Você não merece isso! Eu já cuidei de tudo, meu amor! Relaxa! Tina! Eu te amo demais! Você é a garota mais incrível desse mundo! São as minhas economias! A gente pode viver como quiser! O que importa é que estamos juntos! Você é tão especial! Tô tão feliz de estar contigo! Seremos muito felizes! Boa tarde! Liguei por um motivo importante! O que houve? Minha filha Tina sumiu! Ela fugiu com o namorado! O nome é Zack! Ele trabalha numa oficina! Uhum! Ele é perigoso? Ameaçou ela? Não! Apenas tragam minha filha para casa! E o namorado... Tragam pra mim! Eu vou ensinar pra ele! Não precisa! Nós podemos cuidar disso! É trabalho da polícia! Não! Tragam ele pra mim! Vou dar a lição nele! Eu vou pagar bem! Então quer dizer que você acha que nós... Policiais honestos! Podemos ser compradas com... Minha nossa! Quanta grana! Eva! Para! Uau! É muita grana mesmo! Uau! 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 Encontrem e peguem ele! Espero que não faça! Uau! 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 Eu esperei esse momento a minha vida inteira! Uau! Finalmente posso fazer o que quiser sem pedir permissão para os meus pais! Uau! Uau! Que da hora! Eu sempre quis um desse! Tina, dá pra gente comprar? Claro, querido! Tudo o que quiser! Vocês estão só olhando? Ou vão comprar algo? Gostaria de comprar! Gostaria? Mas não pode! A nossa loja é de grife! Eu duvido que você tenha dinheiro pra isso! Como é que você ousa? Eu quero esse tênis pra mim! Pois vai ficar querendo! Hum! Outro pobretão! Não encosta mais nisso! A nossa loja é de grife! Hum! Hum! Por que você falou assim com ele? Quem te permitiu? Você devia... Era ser demitida! Pois bem! Já que vocês querem tanto esse tênis, dá o dinheiro! Engole! Pode engolir! Bora, Zeque! Vamos fazer uma reclamação dessa loja! Seja feliz! Até logo! Minha amada está em perigo! Eu vou virar um super-herói! E agora irei salvá-la! Ela vai ver como eu sou forte e corajoso! Ah! Eu! Eu tô indo, Tina! Tina! Espera, meu amor! Ah! Ah! Olá! Ah! Posso voar? Tô com muita pressa! Quem é você? E o que tá fazendo aqui? Hum! Eu sou o Bato... Ahem! Quer dizer... O Nate! Preciso encontrar a minha amada! Ela fugiu com o vilão! Do que você tá falando aí? Tá tudo certo na tua cabeça de rapaz? E que roupa é essa, afinal? Eu acho que ele é louco! Ah! Calma aí, colega! Que tal se acompanhar a gente até a delegacia? Uhum! E lá a gente vê isso melhor! Não! A gente vai se atrasar! Eu tô procurando a Tina! Minha namorada! Quer dizer... Ela não é bem minha namorada! Ela ainda não sabe, mas... Pera! Não pega a corda! Hã? Tá falando da Tina! É aquela lá que o Sr. Chris tá procurando! É! É! Do Sr. Chris! Pai da minha noiva! Namorar! Pai da minha amiga! Já entendemos, herói! Se acalma! Ai, anda! Vem com a gente! Você pode ajudar! Eu não vou pra delegacia! Me deixe em paz! Não resista! A gente precisa de você pra esse caso! Tô sendo preso! Socorro! Zack! Finalmente estão a sós! Meus pais não vão achar a gente! Tô tão feliz que você fugiu de casa! Ah! Ninguém vai nos encontrar! Ah! Achei eles! Aqui! Ok! Temos que fazer silêncio! Por que tão se abraçando? Hum! Shhh! Quieto! Shhh! Se vai estragar a nossa operação! Hum? Cê escutou? Alguém falou alguma coisa naqueles arbustos! Foi a tua imaginação! Por que tá preocupado? Foi mal! Deve ter sido! Por que tão se abraçando? Seu idiota! Vamos ser pegos por tua causa! Sargento Eva! Que AP? Ah! Droga! Esqueci de desligar! Eva! Aqui é Sargento Cassi! Na escuta! Oi! Oi! Droga! O que você tá fazendo, Eva? Oi! Você ouviu? Tem alguém falando! Onde? Cê tá muito ressabiado! Cala a boca! Droga! Que foi que eu fiz? Tina e a polícia! Tão vigiando a gente! Quê? Tem certeza? Sim! Elas tão falando no rádio! Bora! Eles tão na nossa cola! Ah! Hum! Ele levou ela! Olha o que cês fizeram! Ai, sua idiota! Era pra ter chamado a Honda e ele ter pegou eles aqui mesmo! Ai! Bora! Temos que ficar de olho neles! Ufa! Finalmente um lugar seguro! Aqui ninguém vai nos achar! Não sei não! Ainda tô preocupado! Tina! A gente tem que correr! Eles tão aqui! Já nos acharam! Quê? Mas... Como eles acharam a tua casa? Eu tô com medo! Tina! Temos que ir agora! Senão eles vão nos separar mais uma vez! Não! Não quero voltar pra casa! Pronto! Vamos nessa! Vamos voar pra longe! Aham! Ninguém vai achar a gente! Cê tá pronta? Aham! Vai dar tudo certo! Hum! Tô falando! Certeza que eles tão por aqui! Eu conheço muito bem a Tina! Mas eles tinham ido pra casa! Como que eles vão estar aqui? Ih! E se por acaso você trouxe a gente aqui pra nada? Você tá ferrado! Oh! Eles ali! Se escondem! O que é esse que é a P? Precisamos de reforços! Rápido! Temos que entrar no avião! Não esquenta, querida! A gente tá indo! Falta muito pouco! Parados vocês dois! São eles! Sim! Segure firme aí! Ai! O que vocês querem? Solta ela! Tira essa mão! Perdeu, seu mendigo! E agora você vai consertar teus carros lá na cadeia! Tá bom, tá bom! Tô quieto! Você é acusado! De sequestrar a Tina! Venha com a gente agora! Não! Solta ele agora! Não! Tina! Eu prometo que eu volto pra você! Eu te amo! E você, mocinha? Vai voltar pros teus pais! Tina! Finalmente te encontrei! Tava tão preocupado! Me deixa em paz! Eu quero o Zack! Traz ele de volta! Vamos logo! Vai ficar tudo bem com teu Zack! Bora! Tó! Trouxemos a tua filha de volta! Tina! Minha filhinha! Você voltou! Fui eu! Fui eu que achei ela! Muito obrigada pelo teu trabalho! E... Tudo de bom! Estamos às ordens! Como vocês puderam! Vocês mandaram a polícia atrás de mim e eu odeio vocês! Para de gritar! Você fugiu de casa com um bandido! Você é um ótimo menino! Teve tanta sorte de ter você! Que nada! Eu sou o namorado! É... Ops! Amigo! Por que tá com essa roupa idiota? Ei! Eu sou o Batman! Tô cansada de vocês! Vocês estragaram minha relação com o Zack! Não encosta em mim! Tina! Espera! Tina! Onde eu tô? Tem alguém aqui? Como vai? Mecânico! Ah! O que você quer? Por que me sequestrou? Você sequestrou a Tina! Pensou que eu não fosse achar você? Como você é burro! Você subornou os policiais, né? Você acha que pode tudo com teu dinheiro? Tá? Eu sei que eu posso! E você, fique longe da Tina! Entendido? Ademais... Eu descobri muita coisa sobre você! Não me diga o que fazer! Eu amo a Tina! Claro que ama! Bom... Como você não quer colaborar... Vamos resolver de outro jeito! Só tenho uma saída para essa situação! Quê? Do que você tá falando? Tina! Para com isso! Eu tô aqui! Junto contigo! Nate! Como que você não entende? O Zack sumiu! Ele não responde! E daí? Ele só largou você! Ficou com medo dos policiais e pronto! Não! Ele não me largou! Eu tenho culpa! Ei, amiga! Que foi? Quer que eu te anime que nem nos velhos tempos? Você ficou maluco? Meu namorado sumiu! Quem liga pro teu namorado? Escuta! Escuta meu coração! Ele bate por você! O quê? Você tá doido? Que coração! Eu amo o Zack! Esquece logo esse tal Zack! Já foi! Já era! Foi embora! Sumiu! O quê? Foi embora pra onde? Do que você tá falando? O teu pai pegou e mandou ele ir pra longe! O... Ahn... Deixa quieto! E você não me falou! Traíra! Mas se eu já tenho um plano pra buscar o Zack, meus pais vão sofrer! Tina, onde você vai? O que o senhor fez? Por que mandou o Zack pra longe daqui? Para de gritar! Teu Zack é um malandro! Eu proibi ele de chegar perto! Se ameaçou ele, né? Obrigou ele a ir embora! Tina, para de gritar com teu pai! Cala a boca! Como você ousa falar assim com a tua mãe? Me solta! E devolve o meu Zack! Você levou meu amado embora! Tina, se acalma! Você tá histérica! Eu quero o Zack! Nunca! Pode gritar! Tina! Tina! Ah, ela tá fingindo de novo! Tina, levanta! Tina! 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 Ela não tá bem! Vou ligar pro médico! Tina! Tina! O que houve contigo? Tina! A gente foi longe demais! E o que que é isso? Se eu morrer, deixem o Zack se despedir de mim! Meu amor, eu voltei! Zack! Vem comigo, meu amor! Ah... Tá! Esse era o meu plano! Mas o Zack não veio! E agora vamos ver como é que essa história realmente terminou! Eita! Tá vindo alguém! Droga! O que que houve? Ela tava normal até agora! Não! Ei! Me solta! Por que me trouxeram aqui? Eu já tava quase entrando no avião! Olha o que você fez com ela! Ela escreveu uma carta pedindo pra você se despedir dela, no caso ela morresse! Foi o último desejo dela! Mas que drama! Vou até chorar agora! Vocês deram a grana pra mim! E todo mundo conseguiu o que queria! Por que tão me perturbando de novo? Mas... Que dinheiro! Caramba! Se acalmem! Eu me fingi de morta pra vocês trazerem ele de volta! Você tava brincando sobre o dinheiro, né? Tina, sai! Eu só queria mesmo era a tua grana! Teu pai me pagou muito bem e agora eu não preciso mais de você! Quê? Não! Não pode ser! Eu te odeio, Zack! Eu também te odeio! E aí, posso ir embora ou tenho que me despedir de mais alguém? Cai logo fora daqui! E nunca mais apareça, seu figarista! Como ele pode? Ele partiu meu coração! Ele acabou com a minha vida! Feira! A gente avisou você! Vocês também são traidores! Vocês tentaram comprar ele com dinheiro! Tina, se acalma! Eu odeio vocês! Não! Teu pai me pagou muito bem e eu esqueci minha fala! Ação! Sai fora daqui! Quero minha casa! Cala a boca! Como você pode? Ups! Tá vindo alguém! Droga! É! Ela ficou tanto! Bora de novo! Só que... Será que eu posso não pular de drento do bolo? Dentro! E agora vamos ver como termina essa ideia? História? Tina! Não encosta em mim! Eu... Bom trabalho! Eu... Eu não sei! O que foi? Me solta! Por que você me trouxe aqui? Olha! Eu... 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 Eu...